Vamos lá, vamos pra ele, ele que faz você ficar com raivinha, ele diretamente de Recife, Pernambuco, ele que é o dono, proprietário, CEO das gráficas Honda, ele que criou o adesivo cabriocrárico da Honda e da Yamaha, ele é o fornecedor de todas as linhas de adesivos cabriocráricos, gráfica Honda, gráfica Yamaha, ele tá milionário já, João Wanderlei de Recife. Fala, tio Chico, João Wanderlei aqui de Recife, da cidade que se duas pessoas cuspirem no chão, alaga. Tudo bom, querido? Veja só, estou aqui para defender mais uma vez a minha parceira de negócio, a Honda. Isso. Estão falando aí que as motos aumentaram muito, nem adesivo a gente fez, a gente fez sim, já falei pra você, a gente fez os adesivos das placas que ficam do lado da moto e veja só. E deu reggae? A gente investiu muito dinheiro na reforma do site, você entrou no site e viu, agora as figurinhas mudam de lugar, as fotos estão lindas, aí demorou mais de um ano para projetar isso. E tem mais, estamos lançando agora uma nova modalidade de motos que vai revolucionar o mercado. São motos que você pode apenas adquirir para tirar a foto e postar no Instagram. Para quê? Para mostrar que é dublê de rico. Dublê de rico? A moto vai ser seu nome, é sua. Vai pagar 20% a menos do valor da tabela FIP. Que legal. Besteirinha. E aí você vai poder tirar a foto e mostrar, fingir que é barão, para que o pessoal veja você no Instagram, sentado numa 542 mil reais. Olha que coisa gostosa. Se botar um tanque de gasolina do lado... Novidade chegando, aguarde. Onda Graça 2022 revolucionando o mercado de motos, viu? Rapaz, olha que maravilha. É dublê de rico de moto. E se você... Rapaz, imagina a ostentação assim, ó. Se você colocar a CB500X e ao redor vários galões de combustível, rapaz, e ainda fumando. Com charutão assim, e todos os galões destampados. Aí vão dizer que além de dublê de rico, você é louco, né? É um dublê, dublê literalmente, né? Rapaz, que legal, viu, João Vandelli? Parabéns, velho, parabéns. A Honda Graf e a Marra Graf sempre à frente dessas bostas, dessas empresas aí, chulé. Que bom, velho. Eu espero que você monte um império com isso. Gostei. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.